Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em me dar Eu tô chorando, mas vou super aceitar Brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pá Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pá Toma a serpensa de tapa na cara Toma a serpensa de tapa na bunda Se entra na peca vai fazer no lugar Se for pra movida tu vai pra sua luba Toma a serpensa de tapa na cara Toma a serpensa de tapa na bunda Se entra na peca vai fazer no lugar Se for pra movida tu vai pra sua luba Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Do ar do que insiste em me dar Eu tô chorando, mas vou super aceitar Brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Tchau 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 t Você te tapa na cara, toma sentença, te tapa na bunda Você tá na pica, vai passar no lugar Se for promovida, tu vai pra sua lumba